Mônica em... O Plano Sangrento Você falhou comigo pela última vez, né? Não, Dom Pepinone, não, por favor! Diga as suas preces! Me dorme! Ah, minhas mãos! Estão sujas de sangue! Chega! Detesto estes filmes violentos! Olha só quem fala! A maior carrasca da turma! Eu não sou nada disso! Imagine só, carrasca, eu... Só me defendo quando alguém me xinga! Sei, sei, pois pra mim você devia tomar cuidado! Por quê? Bom, qualquer dia você pode provocar uma tragédia! Até parece! Mônica! Quer ver uma coisa que eu sei fazer? O que é? Deitou-se! Gordou-se lá! Volta aqui, seu moleque! Volta aqui! E isso sirva de lição pra você aprender a... Aaaaaaai! Aaaaaai! O garçom tá todo cheio de sangue! Sua, sua assassina! Eu? Não! Você atacou ele! Mas nunca aconteceu isso! Ele já estava machucado! Nunca não! Eu tô de plova! Mas eu só fiz assim! Aaaaaaai! Você me acertou! Aaaaaaai! Aaaaaaai! Cebolinha! Fale comigo! Você não conhece a sua força, Mônica! Mas agora é tal de... Não! Não pode ser! Naaaaaai! Mônica! Diga, diga, diga! Posso fazê-lo um último pedido? Claro! Fala logo! Eu queria que você bolasse de bater nos meninos... Mesmo que eles xinguem você e façam caleta! Tá bom, tá bom! Eu prometo! Cebolinha! Fale comigo! Fala, fala, fala! Ele se foi! E o cascão também! E minhas mãos! Aaaaaaai! Foi sem querer! Eu juro que... Aaaaaai! Falando sozinha, Mônica, o que houve? Magali! Eu sou uma assassina! O quê? Que história é essa? Oh, Magali! Você nem imagina! O que acontece? Oh, Cebolinha! Ela já foi! Acho que já! Ainda bem! Eu tentava mais essa posição! Ai, aquela coelhenta doeu! Mas você tem que lhe conhecer, Cascão! Esse plano é ótimo! É, mas gastou muito ketchup! E daí? A Mônica nunca mais vai bater na gente! E se minha mãe descobre? A colagem, Cascão, foi por uma justa causa! Só tem um problema! Qual? A Mônica pensa que a gente morreu! Como vamos aparecer vivos de novo? Fácil! A gente fala que foi no médico e salou! Oh, genial! E o que a gente faz agora? Você, eu não sei! Eu vou tomar um banho e tirar todo esse ketchup! Ketchup! Eita, deita aí! Lá estão eles! Nossa! Igual os filmes da TV! Ai, eles vão empreender! Cozado! De repente, me deu uma vontade de comer hambúrguer! Magali! Como pode pensar em comida numa hora destas? Sei lá! Dá um cheirinho de ketchup! Ai, os guardas chegaram! É só o Bidu, Mônica! Bidu! Ficou maluco? Sai daí! Lampendo o sangue onde já se viu! É, Mônica! Acho que eles morreram mesmo! Agora tem que enterrá-los imediatamente! Enterrar? Aonde? Como? Eu não tenho coragem! Quem? Eu conheço alguém que tem! Olha lá! Os buracos já estão quase prontos! Você sabe, né, Mônica? Tem que cavar bem fundo mesmo! Bom trabalho! Ele parou de cavar! Ai, ele encontrou ossos! Agora é só pegar os meninos e... Oi! Milagre! Fiquei bom! Fiquei bom! Eu também! Ah, meus amiguinhos! Que bom! Estão tão felizes! Eu tô achando essa história muito estranha! Não se meta, Magali! Oi, crianças! Mãe! Eu... Oh! Eu sabia que isso ia acontecer! Calma! Eu posso explicar! Bem que eu desconfiei quando você me pediu aquele vidro de ketchup! Eu? Eu ketchup? Olhem suas roupas todas lambuzadas! Bem, eu vou comprar outro! Mas, se for pra fazer isso, nem me peça mais, ouviu? É... Ketchup é coisa séria! É, né? Quando não é você quem entrega o plano é a sua mãe! Depois a gente discute isso, Cebolinha! De repente eu me lembrei de um compromisso! É uma dióvel! Temos umas pontinhas a acertar! Eita, Lai! Você prometeu nunca mais bater na gente! É! Eu tava morto, mas eu me lembro! Aquela promessa não valeu! O quê? Desta vez não vou bater em vocês! Sério? Aham! Meu coelhinho aqui! Vai! 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 Fala! Meu coelhinho ficou todo melado de ketchup! Ah! Deixa que eu limpo pra você! Vai, Mônica! Deixa, vai! Tadinhos! Estão exaustos de tanto brincar! Que tal um lanchinho, crianças? Opa! Ai! E agora uma surpresa que vocês vão adorar! Hambúrgueres com bastante ketchup! Oh! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!